...de ônibus foi arrancada pela força do vento. Tempestades também em Blumenau. Há problemas no fornecimento de energia. Desabrigadas ou desalojadas. A cidade inteira está sem luz, sem água e sem telefone. Em Pato Branco, uma árvore caiu em cima de uma casa. Às 11 da noite, às 10 da manhã de hoje. Em 1º de maio, perto de um rodeio, parte da estrutura de umas árvores caíram sobre o público. 14 pessoas ficaram feridas, 3 em estado.